Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pensando bem, a gente vai refletir e o coração se enche de alegria em saber o que Deus fez na Igreja Pão da Vida nesses sete anos. São tantas coisas que seria impossível enumerá-las de uma vez só. Nesse tempo, a Igreja Pão da Vida firmou-se em três pilares. Ela tornou-se uma Igreja Família. E não é uma família qualquer. É uma família para você pertencer, cheia de amor, de carinho, de atenção. Ela transformou-se em uma Igreja Missionária, levando a Palavra de Deus aos quatro cantos da terra através da Rádio TV Pão da Vida, evangelizando o mundo e formando um grande grupo de irmãos que disseram o Pão da Vida à distância. A Igreja tornou-se uma Igreja Caridosa, fazendo um grande trabalho social, cuidando de moradores de rua na sua alimentação, na sua vestimenta, em medicamentos para tratar de suas enfermidades, com material de higiene pessoal para cuidar deles, a construção da Casa do Pai, uma clínica para 60 moradores de rua, a Fazenda do Pai, que será também um centro terapêutico para mais 60 moradores de rua. Esse tempo todo a gente fica vivendo os milagres de Deus, as maravilhas que Deus tem feito na nossa Igreja. E a nós só nos resta dizer obrigado, Senhor. A Sua Palavra tem se cumprido em nossas vidas, e Efésios 3.20 que nos diz que Deus faz muito mais do que o que pedimos ou imaginamos. Nós não conseguimos agradecer a Deus, não temos palavras para agradecer a Deus. Um dia Deus me disse, através de dois profetas, disse que as promessas dele não retardariam mais, e nos deu Ezequiel 12.28. Duas pessoas chegaram para confirmar, e viram a grande árvore dentro daquela igreja tão pequenina. Estou vendo aqui, pastor, uma grande árvore, e as suas raízes, elas saem e entram no chão, e prosseguem e vão. E naquela hora eu disse, Deus é o crescimento da igreja, e nós só tínhamos aquela igreja num prédio alugado. A igreja se multiplicou, a igreja cresceu. Hoje em Mossoró são quatro congregações, a sede, os jardins, o Barrocas 2 e o Belo Horizonte. Igreja na cidade de Antônio Martins, duas na cidade de Açú, um em Açú e outro em Nova Esperança. Igreja em Governador de Ser Rosado, igreja em Russas. E nós ficamos maravilhados, porque enquanto Deus nos ajuda a fazer obras sociais, com famílias carentes, atendendo a viúva e o ófão, distribuindo leite da fazenda do pai para crianças pobres, ao mesmo tempo, Deus nos faz abrir igrejas, não só no Brasil. Nós temos uma igreja já na Espanha, em Logrônio, uma igreja começando em Londres, a promessa de abrir nos Estados Unidos, em Miami, na Flórida, em Portugal, em Lisboa, e a igreja está se expandindo. E eu estou aqui compartilhando da minha emoção com você, com você que faz parte dessa obra, com você que tem ajudado a construir essa obra. É algo, meu Deus, indescritível. A nossa gratidão ao Senhor Jesus. Que faz mais do que pedimos ou imaginamos. Nosso desejo é fazer todos se sentirem parte dessa família, serem felizes ao nosso lado. Não só fazer parte da família, mas sentir-se missionários de Deus, para que essa obra cresça, cada vez mais, alcance mais vidas, traga renovo espiritual para os irmãos e irmãs. e isso é uma grande alegria. A nossa família está crescendo dia a dia e com certeza não vai parar. Porque a Igreja Pão da Vida é uma igreja que nasceu no coração de Deus e ela vai continuar avançando. E nós estamos convidando você para fazer parte dessa festa. A festa que alegra o coração de Deus, de 20 a 27 de novembro, sete anos da Igreja Pão da Vida. Lembre-se, no começo Deus nos disse, nenhum daquele que vinha a mim, eu lançarei fora. Fica na paz, Deus abençoe a sua vida. Nós vamos começar a igreja orando, falando com o nosso Deus, pedindo ao nosso Deus a direção dEle para este dia, para este dia 18 de novembro de 2022. Santo Pai, maravilhoso Deus, nós estamos aqui, Deus, iniciando a oração da manhã com uma oração. Depois, Deus, nós vamos entregar uma mensagem para os corações dos Teus filhos e filhas e depois vamos voltar a orar encerrando este momento. Aleluia. Pai querido, Deus amado, nós sabemos, Pai, que a Tua Palavra nos diz, Senhor, que sem Ti nada somos, nem nada podemos fazer. Sim, meu Pai. E isto, Paizinho querido, é a grande verdade. Aleluia. E nesta manhã nós queremos orar pelas famílias, orar a Deus especialmente pelas famílias que estão enfrentando problemas com a depressão, com a tristeza profunda, com a ansiedade, com o medo, com o pânico, com as crises existenciais, com os desgastes dos casamentos. Pai, a Tua Palavra diz que Tu és o Deus da restituição. Tu és o Deus que olha para Teu povo, estende a Tua mão e muda a história. Tu és o Deus que contempla o sofrimento do Teu povo, Deus, e se compadece de íntima compaixão de cada um de nós. Assim como o Senhor chegou naquele dia, Deus, diante da tumba de Lázaro e determinou que Ele saísse para fora. Hoje nós queremos pedir que o Senhor mande Deus sair para fora. Os sonhos, os projetos, os planos que já morreram no coração dos Teus filhos e filhas. Quantos existem, Deus, que já sepultaram os Seus sonhos, os Seus planos e projetos. Deus, porque vir o tempo passar e nada acontecer. Mas hoje, Paizinho querido, Deus amado, nós estamos aqui para pedir, meu Deus, que a Tua mão poderosa seja estendida sobre a vida das Tuas filhas, dos Teus filhos. Que haja, Pai querido, a restituição, a regeneração, a restauração, meu Deus, na vida de cada um e de cada uma que nos acompanha, Pai. Só o Senhor sabe quanto tem sofrido esses corações, que buscam a Tua presença, que buscam, Deus, e está na Tua presença para viver o impossível que só o Senhor pode fazer. Paizinho, restaura, abençoa as famílias, abençoa os casamentos, Pai, quebra todo o laço, corta a lança, queima os carros no fogo, manda o Teu povo se aquietar, porque Tu és Deus. Tu és grande, Tu és soberano, a Tua palavra diz que Tu és Deus que resolve todas as situações. Sim, meu Pai, resolve. E nós estamos aqui, Pai, para glorificar o Teu nome, para agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Sim, meu Pai. Muito obrigado, Deus. Concordância. Obrigado pela Tua mão estendida, pelo Teu olhar misericordioso. Graças. Obrigado, Deus. Ergue o Teu povo para vencer. Sim, meu Pai, faz assim. Abençoa as famílias poderosamente. Abençoa, meu Pai. É o que nós pedimos, meu Paizinho. É o Teu nome. Que o Senhor cure as enfermidades. Sim, meu Senhor. Que o Senhor cure, Deus, o mal do pânico, da ansiedade, da depressão. Senhor, tira a desilusão do coração dos Teus filhos e filhas e faz descortinar, descortinar diante deles a esperança. Sim, meu Pai, faz assim. Que o Senhor vai realizar, meu Pai. Que o Senhor vai mudar a história. É isso que pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus amados. Depois da nossa oração, nós vamos trazer uma palavra para o seu coração e depois vamos orar encerrando. E a nossa palavra hoje, amor, vamos falar para os nossos irmãos sobre os males que estão afetando o povo de Deus, que estão entristecendo os crentes. um dos grandes males da atualidade é a depressão. A depressão, ela é uma masmorra. Ela é uma prisão onde as pessoas têm se trancado nela. A pessoa depressiva, ela perde a alegria de viver. Ela perde a vontade de lutar. ela entrega os pontos. Ela fica triste. E quando você está triste, até o seu olhar fica turvo, cansado. Seus passos ficam lentos. Porque onde há depressão, não há esperança. Verdade. Onde há depressão, não há alegria. E essa pessoa vai defiando aos poucos e precisa da ajuda da sua família, dos seus irmãos e irmãs em Cristo para orarem, para reforçarem. Porque muitas pessoas dizem que depressão é coisa de pessoas fracas e não é. A depressão é considerada hoje o mal do século. As pessoas que estão tristes, elas não precisam de críticas. Elas precisam de Deus. E Deus vem através da palavra amiga, da mão estendida, do olhar carinhoso. Deus vem através do poder da sua palavra. Para vencer a depressão, Deus tem que restaurar a pessoa. Trazendo a alegria que havia sido perdida. Vencer a depressão pode levar bastante tempo às vezes. Mas você não deve desistir. Alguém na sua família está passando por isso? Está muito triste? está cansado? A luta, ela não dura para sempre, mas às vezes ela é demorada. Porque a pessoa que está passando por esse processo se entregou a esse momento. É muito comum você ver pessoas completamente tristes que já não querem mais nada com a vida. Qual é a atitude de um familiar do esposo, da esposa com relação ao seu cônjuge, ao seu filho, à sua mãe, à sua filha que está passando por depressão? Aumentar a carga do amor. Muitas pessoas desprezam. Ah, não vale a pena conversar não? Só quer estar aí dormindo? Só quer estar aí triste? Não. Esse não é o plano correto para vencer esse momento. Você deve estender a sua mão, você deve compreender porque a pessoa depressiva, ela quer se isolar, muitas vezes quer ficar no seu quarto, muitas vezes, na maioria das vezes, na escuridão, mas a companhia vai ser uma luz no seu caminho. Aleluia. Então, seja este braço estendido, seja nesta mão poderosa de Deus para estender a mão e amparar aqueles que estão assim. A palavra de Deus nos diz em Mateus 5, 4, no sermão da montanha das bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Quando Deus falou isso aqui, Ele estava dizendo exatamente que nós somos consoladores, que o Espírito Santo é o grande consolador. Aleluia. E quem está cheio do Espírito Santo não vai virar as costas, não vai desprezar, pelo contrário, vai encher essa pessoa de amor. Olha o que diz Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. A palavra do Senhor manda marchar, manda não desanimar, manda não desistir, manda buscar forças em Deus. Mas como é que essa pessoa vai ter forças em Deus se ela está trancada, se ela está fechada? Através da sua voz. Aleluia. Através do seu gesto, do seu amor, do seu carinho. Uma mãe tirou uma filha de uma profunda depressão apenas lendo a Bíblia para ela. Ela disse tantas vezes, pastor, parecia tão cansativo porque eu lia a Bíblia e ela estava dormindo num profundo sono. Dopada com medicamentos, mas eu estava lendo a palavra. E às vezes ela acordava e eu dizia, filha, você escutou eu lendo a Bíblia para você? Muitas vezes ela dizia só as primeiras palavras. Às vezes no meio algumas palavras, às vezes no final algumas palavras e outras vezes ela dizia não ouvi nenhuma palavra. E ela colocava no coração dela dizendo você não ouviu, mas Deus ouviu. Aleluia. E ela estava lendo a Bíblia e dizendo, Deus, a tua palavra, fala de resgate, fala de restituição, fala de amor. E ela disse, eu vou continuar lendo. Olha o que diz Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se moldem. Está dizendo, não se adeque ao mundo. O mundo manda você deixar em paz. O mundo manda você levar para a pessoa a viver lá isolada, desprezada e não é isso que nós devemos fazer. O crente, a mulher crente, o homem crente é um guerreiro, ele vai lutar. Ele não vai entregar os pontos, ele vai lutar. A pessoa que está em depressão está precisando de entusiasmo, está precisando de força, de ânimo. Aleluia! A sua palavra, a palavra de Deus na sua boca é mais forte do que qualquer medicamento. Fale a palavra. Mesmo que a pessoa às vezes esteja dopada, tem pessoas que se dopam, ficam dopadas, quase não podem ouvir a voz de Deus, mas Deus ouve a sua voz. Deus ouve o seu clamor, Deus ouve a sua oração. não entregue os pontos, não desista. Eu sei que hoje existem milhares, amor, milhares de pessoas, nós aconselhamos pessoas todos os dias, pessoas tristes. Hoje foi um dia que eu atendi duas pessoas e uma ficou para amanhã porque não deu mais tempo, querendo tirar a própria vida, desistir de tudo. pessoas que disseram não vale mais a pena estar aqui, não, calma, Deus vai te transformar em alguém útil, em alguém que será usado pelo Espírito Santo, em alguém que vai ser sal da terra, luz do mundo e vai mudar este mundo. Mas Tomasso, eu garante isso? Eu não garanto não, agora Ele garante. Aleluia. Verdade. Eu já tive a beira da morte, querendo tirar minha própria vida, já estive em depressão, já passei oito dias dentro do quarto, eu sei o que é isso, eu sei o quanto sofre, é como se a pessoa estivesse ali numa masmorra, numa prisão e sem esperança de sair dela. Mas Deus é o Deus que é socorro presente na angústia. Hoje essa palavra está falando ao seu coração, para você fazer aquilo que é perfeito, que é nobre. Filipenses 4,8, amor. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo excelente, ou digno de louvor, pense nessas coisas. aleluia. Olha a palavra de Deus dizendo, pense nessas coisas. O faro seja o nome do Senhor. Pense em estender a tua mão, em levar o teu carinho, o teu amor, em levar a palavra de Deus, o poder da palavra de Deus. Aleluia. O salmista, um dia muito triste, ele questiona a sua própria alma, ele pergunta para ela, escuta aí o Salmo 42,11. Por que você está assim tão triste, oh minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Aleluia. O salmista deu aqui uma receita, sabe, no popular, uma dica para você levar para as pessoas dizendo, vai acabar. Para você dizer, esse momento vai acabar. Já passou. Esse momento não dura para sempre. Aleluia. Estamos orando, estamos clamando, estamos falando com Deus que manda o Espírito Santo e Ele é alegria. Ele vai entrar na tua alma e você ainda o louvará. Você ainda vai trazer para as pessoas paz. Aleluia. A paz, a paz que excede todo entendimento, como diz Filipenses 4, 6, 7. Olha o que diz aqui, Filipenses 4, 6, 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graça. Apresente seus pedidos a Deus e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa passagem bíblica, amor, ela vai dizer assim, em tudo, mas em tudo pela oração e com súplicas de graças a Deus. Aleluia. Você sabia que você aprende mais na dor do que na alegria? É verdade. Então, quando você vê uma pessoa da sua família, uma pessoa que você ama ou você mesmo, numa situação de dor, você vai aprender mais. quando Deus retirar essa pessoa desse momento, olha a alegria do seu coração. Quando nós estamos passando por esses momentos de angústia, de tristeza, de dor, é que a gente percebe o quanto é importante a alegria, o entusiasmo, a vontade de viver. Nós precisamos disso e vamos aprender a dar valor a isso quando estivermos assim. O que é que eu faço, pastor, quando eu vejo alguém sofrendo? Tiago, irmão de Jesus, no capítulo 5, versículo 13, ensina. Lê, amor. Entre vocês, há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que sente feliz? Que ele cante louvores. Aleluia. Está vendo? Você já pensou, você com a Bíblia na mão, uma pessoa deitada, prostrada, triste, abatida, sem ânimo nenhum e você cantando hinos e lendo a palavra e louvando? Aleluia. E aquela pessoa sai, vai embora. Não, eu não vou não. Não vou porque eu lhe amo. Não vou porque eu não posso lhe deixar aqui estendido, prostrado, assim ao chão. Não vou. Eu estou aqui intercedendo por você porque Deus me mandou aqui para buscar ele pela sua vida. Não vou sair daqui. Eu vou orar por você. Aqui na sua presença e fora da sua presença, estarei na presença de Deus clamando pela sua vida e essa pessoa será restaurada. Interessante, amor, que às vezes a gente convive com as pessoas, eu estou falando no meio familiar, no meio das amizades, até na igreja mesmo. A gente está. Você convive com as pessoas e às vezes você, na correria do dia a dia, você não percebe a tristeza que está no coração dela. Às vezes ela está tão perto da morte. Às vezes ela está andando, está vindo à igreja, está indo à casa de um de outro como alguém que está dizendo estenda a mão, me tire aqui desse buraco. Salve a minha vida. Quantos não estão assim, amor? Quantos não estão assim? Essa manhã, essa oração, não sei que horário você vai ouvir, sabe, essa mensagem, essa oração, nós fizemos uma oração no início, vamos fazer outra agora. É para chamar atenção, para você olhar para as pessoas nos olhos. os olhos são janelas da alma. É verdade. A pessoa pode disfarçar um pouco a face, o gesto na boca, mas o olhar não tem como esconder. Você não consegue levar para os seus olhos uma falsa alegria. Não consegue, ninguém consegue. Então, quando você olhar para as pessoas, olhe nos olhos. Quando você perguntar como é que vai, está tudo bem, olhe nos olhos dela. porque mesmo que ela abra um sorriso e diga, está tudo bem, mas o olhar dela diz, está não. Eu estou precisando de socorro. Está tudo bem. Eu estou precisando de mão estendida. Nós precisamos ver isso. Nós precisamos, sabe por quê? Porque a ansiedade está matando o povo. Provérbios 12, 25. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Uma palavra bondosa o anima. O coração ansioso entristece. Nesse momento, tem pessoas que precisam só ouvir. Só ouvir uma palavra. Bom dia. É. Jesus te ama. Jesus cura. Olhe, vou dizer uma coisa a vocês aqui. A pastora conhece o testemunho. É uma irmã muito amada nossa, que ela decidiu morrer. Queria morrer. Mas ela ligou para uma amiga dela. Uma amiga conhecida. E conversou com a amiga. E a amiga disse, espera aí, isso é uma despedida? Não estou entendendo, não. Não, não é não. Eu só estou ligando para agradecer a você pela sua amizade, por tudo que você fez por mim e tal. Quando ligou o telefone, a amiga, olha, foi direto na casa dela. Quando chegou na casa dela, falou, não entendi, não. Fiquei preocupada. Se eu não vi essa aqui, eu morria. O que é que está acontecendo? Ela, não, nada não. E ela, não. Conversou com ela, orou com ela e passou para ela o canal para ela acompanhar o culto no lar. E quando a amiga saiu dali, ela foi ouvir as mensagens e jogou todo o veneno no vaso, deu descarga. E ela e o marido desistiram de morrer. Ela salvou duas vidas aquele dia. Aleluia. só porque saiu da casa dela, só porque percebeu tristeza naquele olhar e disse, não posso deixar a minha amiga morrer e foi lá socorrer a sua amiga. Talvez hoje seja um dos dias que Deus está falando com você exatamente para você ir socorrer agora. Quem, pastor? Você sabe quem? Deus vai te revelar quem? Aleluia. Existem pessoas que estão precisando ouvir a voz de Deus. Então vá. Aleluia. Visite, ligue. Sabe, diga a Deus, eu preciso. Eu preciso, Pai querido. Preciso, Pai, alcançar suas filhas. Aleluia. Porque, irmãos, vou falar uma coisa para você, não tem nada mais triste do que você ver pessoas querem tirar a vida e a gente só perceber que aconteceu depois do acontecido. E a gente ficar chorando e dizendo, por que eu não fiz nada? Aleluia. Talvez seja hoje o dia de estender as mãos. Vamos orar agora? Ore conosco. E nesta oração nós vamos pedir a Deus pelas nossas famílias. Sim, meu Pai. Pelas pessoas que nós amamos, por aqueles que estão em meio à tristeza, à dor, ao sofrimento, por aqueles que não conseguem encontrar alegria, por aqueles que estão pensando em desistir de tudo. Nós vamos orar e vamos dizer Santo Pai. Santo, Santo, Santo. Pai, Paizinho querido, Deus amado, nós estamos aqui pedindo, meu Deus, a Tua mão santa estendida sobre a vida da nossa família, Pai. Paizinho, nós precisamos do Teu olhar misericordioso da Tua mão estendida. Precisamos que o Seu visite, Deus, agora. Os corações que estão tristes, desesperançados, sem o desiludido, sem esperança, pensando, meu Pai, em desistir de tudo. Mas Tu és o Deus que sabe. É, Deus. Tu és o Deus que sabe todas as coisas. então visita Teus filhinhos e filhinhas agora. Estende a Tua mão santa, manda, Senhor, a alegria do Teu Santo Espírito para alegrar esses corações, para renovar esses corações. Usa, Senhor, Teus filhos e filhas como instrumento em Tuas mãos para levar a Tua palavra, meu Pai. Pai, usa Tuas filhas, mães de família, usa Tuas filhas jovens, usa Tuas filhas que já são vovozinhas, bisamoras, usa Teus filhos para levar a Tua palavra, Deus, para consolar corações. E nós pedimos que o Senhor as abençoe de uma forma tremenda, poderosa, que o Senhor salve aqueles que estão em depressão, aqueles e aquelas que estão sofrendo, Deus, porque não conseguem se alegrar devido, Pai, a tremenda tristeza que invade os Seus corações. Faz a Tua obra, meu Pai. Muda a história para a glória do Teu Santo Nome. Nós pedimos a Tua bênção, o milagre da multiplicação para os nossos dizimistas e ofertantes. Pedimos que o Senhor atenda as orações daqueles que têm votos e propósitos com a casa do Pai. Pedimos que o Senhor dê a Teus filhos a alegria de viver na Tua presença. Abençoa, Deus, os que querem abençoar esta obra, os que oram por ela. Estende a Tua mão e multiplique em suas vidas. É o que pedimos, meu Paisinho, e agradecemos no Santo e Poderoso Nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, papai. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Olha aqui nossos... Bom dia. Deus abençoe nossas ovelhinhas. Nosso coraçãozinho... Bom dia, bom dia, bom dia. Nosso coraçãozinho cheio de alegria, cheio de amor de Jesus Cristo por cada um de vocês. Deus abençoe. estenda a sua mão. Tem gente precisando que você estenda a mão para salvar. Beijo no coração. Fica na paz. Inscreva-se aqui no canal. Compartilhe. Compartilhe essa mensagem. Essa mensagem que precisa ser compartilhada. É verdade. Tem muita gente precisando ouvir para sair do fundo do poço e dar glória a Deus. Amém. Fica na paz. Deus abençoe. Até daqui a pouco no Culto do Lar. Acompá-se-la. 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 Obrigado.